Meus lindos, hoje é dia da gente fazer em live o teste do novo CSGO.net. Lembrando, meus lindos, será realizado no dia 1º, amanhã, o sorteio dos 6 kits faca mais luva de mais de 26 mil reais. Pra participar, vocês sabem, é só depositar no CSGO.net. Temos o cupom do mês de agosto. O cupom do mês de agosto será LUCRO. O cupom LUCRO te dará 40% de bônus no depósito. É o cupom do mês de agosto, cupom LUCRO, tá? Por enquanto, enquanto ainda estivermos no mês de julho, será MAGO. E pra participar do sorteio do mês de agosto, é pras pessoas que depositarem usando o cupom LUCRO. Então, tamo aí na mudança. Vamos de caixas? Vamos de caixa, então. Guys, eu vou abrir essa caixa aqui, ó, essa ixgaming. Eu vou abrir 5 vezes essa caixa pra ver qual que é da ficha. Olha só, a animação de abertura de várias caixas mudou também, ó. Gostei. Eu, o Saulo, gostei. E o Saulo, ai, quase. É, não gostei do que veio na caixa, não. Vamos abrir 10 caixas de alguma de uma só vez, velho? Vamos abrir 10 caixas de M4 a 4. 150 dólares. Uh, M4 a 4 as imóveis. Legal, 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 legal. Deu bom, deu bom, deu bom. Mano, olha isso daqui. M4 a 4 as imóveis 115 dólares com 0,06% de chance. Fala dele. É, no caso, a segunda M4 mais cara da caixa. Atrás apenas da Raul. Aí, chegou o iFood, guys. Eu vou fazer uma loucurinha aqui. Vou deixar vocês aí rapidinho, tá? 3%. Já volto. Ih! Deu F, deu F. Vamos tentar de novo. Ah, e tem mais uma novidade, tá? Se a gente, por exemplo, colocar 1% aqui nessa luva. Tipo, 0,5% é o mínimo agora. Eu não gostei disso. Eu gostava quando dava pra colocar 0,000. O que dá pra fazer aqui é o kick animation. No caso, você pode clicar uma vez atrás da outra, ó. Toma. Toma. O bagulho vai rapidão, ó. Eu, sendo bem sincero, eu, Saulo, gostava mais do aprimoramento antigo. Eu, Saulo, gostava mais. O que vocês acham? Que? Não, eu gosto mais desse aprimoramento aqui. Eu gosto mais desse aprimoramento aqui. O que que eu falei? Eu falei aqui, é esse aqui que eu gosto. É esse aqui, eu amo. Eu amo esse daqui, ó. 3 dólares virou 500. É esse aqui, é esse. Esse daqui que eu gosto, tá? 3 dólares virou 500. Ai, meu Deus. Já vou pegar. Peguei, 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 peguei. E ela não tá disponível. Eu vou de Blaze. Maravilha, maravilha. E agora a gente vai tentar pegar outras coisas. Vamos colocar aqui mais uma skin de 500, né? Pra gente ficar no pique. Pode ser uma baioneta Doppler. O que que é isso aqui, aqui embaixo? Ah. O multiplicador de quantas vezes a gente quer multiplicar o nosso dinelo. Hum. Eu não gosto disso, não. Vou escolher essa baioneta Doppler. 1% de chance. 10 dólares. Foi. Vocês querem ir na animação rápida ou na animação devagar? Pelo menos tem essa vantagem, né, velho? Antes tinha que esperar aquela roleta lá, demorada pra caralho. Agora, pra quem gosta de fazer vários aprimoramentos um seguido do outro, é só ficar clicando aqui, ó. Só ficar clicando aqui, o bagulho vai um atrás do outro, ó. Era mais emocionante. Mas tá bom, né? Fazer o quê? E deu bom, pô. Eu tô gostando disso daqui, tá? Eu acho que não tá... É! Eu acho que não tá muito estranho, não. Não tá muito estranho, não, velho. Não tá muito estranho isso aí, não. Não tá, não. Tá bonito. Tá bonito. Já chegou a Desert Eagle Blaze, tá? Já aceitei ela, inclusive. Aqui ela vale 3 mil reais, tá? A gente fez 4 dólares virar 3 mil reais. E agora a gente fez 10 dólares virar 400 e pouco dólares. Então só aqui já deu mais de 900 dólares que a gente pegou. Agora eu vou pegar aqui essa baioneta Doppler. Não sou bobo nem nada. Vamos tentar uma luva agora? Mano, o que vocês acham da Emerald Web? Agora tem como escolher digitar exatamente o valor que você quer usar no aprimoramento, tá? Isso é um diferencial que eu gostei. Eu gostei eu poder escolher exatamente o saldo que eu quero. Antes a gente tinha que colocar o valor, que era meio que pré-definido ali. A gente ia girando aqui e ia colocando o valor, né? Aqui, ó. Tem o modo lento e o modo normal. O modo lento, ele tem uma animação. Tipo, quando você vai fazer um aprimoramento com uma grana um pouco maior, tipo 20%, até fica legal essa animação. Agora, pra nós que tá fazendo com 1%, ficar toda hora olhando a animação, acaba não sendo tão, né? Que demora. Por isso que eu gostei dessa atualização de colocarem esse quick animation. O negócio é aqui, ó. Rapidão. É papum, ó. É papum. É papum. É papum, ó. Papum. Papum. Ô, perdeu ou ganhou? E vai. E vai. Ai, mano. Eita, pô. Tô começando a ficar com medo. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. 100 dólares. 16% eu confio que vai dar certo. Para aí. Mais uma vez com 100 dólares. Ah, vamos já, win. Foda-se. Boa! 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 Legal, 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 legal. Velho, o site ficou legal pra caralho. Deixa eu aceitar aqui a baioneta. Chegou a baioneta. Tá aqui. Nova de fabriqueta. Já aceitei. Deixa eu ver quanto que ela vale. 2.500. Então, já pegamos 5.000 reais. Ainda sobrou essa M4 de 100 dólares e essa luva aqui que a gente vai pegar agora, naquele jeitão. Mano, chegou a luvinha aqui. Vou aceitá-la também. Aqui ela veio bem desgastada. A última vendida foi por 2.000 reais. Então, ela vale 2k. Essa daqui vale 2.500, essa daqui vale 3k. Mano, pegamos 7.500 reais em skins aqui agora. Uma Desert Eagle, uma baioneta e uma luva. Tá lindo, né? Quem quiser depositar aqui no csgo.net. Cupom do mês de julho foi o cupom mago. E o cupom do mês de agosto, pra participar do novo sorteio do mês de agosto, né, padrão, é o cupom lucro, que vai te garantir 40% de bônus no depósito também. Agora, vamos dar uma olhadinha nessas skins. Lá dientro, Del Ruego. Três novos itens no inventário. Primeiramente, a luva. Ó, ok. Segundamente, a fa... Terceiramente, a eagle. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Chama-lhe a fa... Nossa. Mano, baioneta Doppler não tem erro, né? Baioneta Doppler não tem erro. Baioneta Doppler é um absurdo, pô. Olha isso. Agora, vamos dar uma olhadinha na Desert Eagle que a gente pegou também. Tá lá. A única coisa que dá pra gente fazer aqui nessa Desert Eagle é arrancar esse adesivo do nico e colocar um adesivo dourado de algum brasileiro, né? Não tem sentido algum ter um nico nessa Desert Eagle linda, maravilhosa. Não que o nico seja ruim, tá? Agora, vamos lá pro lado CT. A gente vai ver a luvinha verde. E chama-lhe na luvinha. Nossa. Nota pro kit. Quero uma nota pra esse kit. Ai. Ai, 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 né? Ai não tem nem como, pô. E nem o que falar desse kit maravilhoso. A única coisa que eu falo pra vocês é ter skin de qualidade no CSGO. Entre no CSGO.net. Use o novo cupom do Saulão. Cupom LUCRO. Que te dá 40% de bônus no depósito. Chama no Dália, papito. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho